Música Salve galera, estamos com elas, foi o Letinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vi o traseiro aqui para vocês, mano, temporada 42 Saiu, tá? Já tá liberada aí, né? No caso, o passe, beleza? E com isso, a gente precisa farmar pontos para evoluir este passe aqui também, beleza? Vou até comprar o passe aqui e vou mostrar para vocês, certo? Hoje eu vou mostrar aqui como que faz para evoluir bastante pontos sem sair da sua base Você vai precisar dessa caixa infectada, beleza? Vou colocar ela aqui no chão enquanto isso, só que estava no laboratório ontem, né? Beleza? Essa caixa infectada, galera, ela tem chance, tá? De aparecer quando você pega o disquete lá no bunker alfa, beleza? Então você pegando esse disquete aqui, ó, tá vendo? O disquete com coordenadas tem a chance de vir uma caixa infectada, tá? E essa caixa infectada, ela tem chance de vir premiações boas Quando você coloca ela ali no banho ácido, né? Para desfectar, beleza? E quando você coloca ela na base, galera, ó, começa a vir um monte de zumbi ali, beleza? Para poder estar em cima dessa caixa É nisso que você consegue farmar bastante pontos aí matando zumbis Que é o que a gente consegue pontos, né, velho? Nessas temporadas aí, beleza? Sem sair da sua base Aí você pode estar utilizando armas brancas Pode estar utilizando granadas Você pode estar utilizando drones, caso você quiser, né, galera? Vamos ativar o drone Ó, já tem um aqui vindo, ó Beleza, você vai matando eles aí, vai ganhando seus pontinhos, tá? Eles dropam pontos normalmente aí dos zumbis que estão no mapa Deixa eu soltar o drone aqui para ver se ele vai atirar neles lá Ó, galera, ó lá, beleza? Vamos ver, atira neles Atira não Tem um drone que ele atira, né, galera? Ó, é que o meu drone aqui, ó, lá, beleza? O drone é fraquinho também, né, galera? Aí você pode estar indo na arma branca Que você vai ficar fechando pra caramba, mano Beleza? Olha o tanto de ponto aqui, tá? Beleza? Mas não tem problema de ficar fedendo também não, né, galera? Olha a sua base, vai lá e tem um banhinho, né? Olha os pontos subindo aqui que legal Beleza? Aí o que eu aconselho você fazer é você esperar de um a dois minutinhos ali e juntar uma quantidade boa de zumbis, né, galera? Aí você pode estar tacando granada neles, pode estar utilizando a shotgun, né? Entre vários outros recursos aí Só que tem um porém, tá, galera? É interessante você não ficar muito tempo com a caixa Ó, já apareceram mais Não é bom ficar muito tempo com essa caixa no chão Porque ela pode sumir Isso mesmo, galera A Kefir, ela colocou um sistema nessa caixa Depois de um tempo Não sei quanto tempo mais ou menos aí Tem dia pode demorar muito Pode ser rápido Mas não tão rápido assim, né, velho? Beleza? Pra essa caixa sumir Então o que eu aconselho você fazer? Você vai matando os zumbis ali, né? Fez uns cinco minutinhos de bug ali Para, coloca a caixa em cima da moto, tá? Sai do mapa pra fazer um autosave Salvar os pontos que você fez, né? Beleza? Aí você vai e faz de novo Começa de novo, tá? Aí você pode chegar aqui, ó Ó, ó, ó Disparo poderoso, ó Beleza? Pode chegar com disparo poderoso Matar todo mundo Esperar todo mundo juntar Tá com bastante granada Já evoluído no jogo Não tá querendo nem sair de casa Pra evoluir esse espaço E a granada neles, ó Beleza? Mira a granada lá Será que ela explode na nossa mão? Acho que não Eu nunca testei Olha lá Foi bem no pé deles, tá vendo? Pum! Eita, olha lá Beleza? É sucesso, mano Aí você consegue estar fazendo este farm aqui Quantas vezes Olha lá Ele vai vir pra cima de mim Ele vai me acertar e vai pra lá Pega pra ver Deixa eu sair daqui, ó Beleza? Ele vai lá pra cima da caixa Vamos utilizar aqui agora o lança Cadê? O lança de granadas Beleza? Aí você pode estar utilizando aí Que nem arma branca Pode ficar ali em cima da caixa Enquanto o zumbi está chegando Você já vai matando eles Entendeu? Pode ficar no cantinho da base Aqui, beleza? Só esperando a zumbizada aparecer lá E pronto! Kabu Terimon! Né, velho? Vou fazer essas missões aqui do Siders Pra gente poder estar... Cara, agora que eu lembrei Eu não troquei os itens com o vendedor ontem na live Mano, eu fui lá e não peguei, tá? E tem chance de vir aqueles zumbis maiores Abominações tóxicas Zumbis inchados, tá? Aparentemente não tem nenhum ali ainda, né? Cadê? E o engraçado é que eles passam pelas paredes, tá? Beleza? Eles vão vindo pelas paredes aí, ó Deixa eu ver se tem algum por aqui Dá muito pra juntar bastante ali E considere já deixar o likezão aí Pra fortalecer, tá, galera? Se é novo no canal aí já se inscreva Pra você não perder nenhum vídeo novo Não se esqueça que tem também o vídeo lá Do bug do cachorro, beleza? Pra você pegar o Hotweiler, galera Isso mesmo Deve ter colocado uma porta aqui, ó É que tem uma porta bem ali já, né? Minha parede tá toda no level 4 Recebi invasão de vingança Que os caras não deixaram pegadas, mano Que raiva! Eu vou ter que fazer o bug Esse bug é o que eu tenho que fazer Ou eu não deixo a pegada Ou a gente entra e... E desce caveira Que raiva é passada, né, beleza? Beleza? Ó, juntaram ali um pouquinho de zumbis, galera? Deixa eu vir aqui, ó Ó, ó, ó Ó que legal, ó Beleza? Boa! Eita, nós! Boa! Ah, moleque! Tá vindo mais, galera Aí é só você ficar fazendo Esse procedimento ali, ó Tem um zumbi que bugou na TV Não consegue passar por ele Vai, acerta aí Ó, acerta aí Vai pra lá Vai pra cima da caixa Beleza? Vai lá pra cima da caixa Tá, beleza? Aí você pode tá utilizando aí A sua imaginação, né, galera? Pode tá utilizando aí As armas que você achar necessário aí Pra eliminação deles Pode ver que ele troca uma quantidade de pontos boa, tá? E o zumbi... Ó, e a caixa ainda tá aqui, galera Beleza? Ó, a caixa ainda tá aqui Então você farmou bastante A gente farmou uns 5 minutinhos aí da caixa Pega ela de novo, tá, galera? Ó, pera aí Que ele... Ó, vai vir o zumbi ali Pega a caixa de novo Ele é zumbi... Gente, é fraquinho Pega ela de novo Caramba, deixa eu jogar ela aqui Eita, dois Vamos matar ele Isso aqui, ó, lá Caraca, as coisas Paradão dentro da parede Tipo dentro da parede Ele tá louco, velho Esse bug é muito obrigado É bug, né, mano? É bug A Kepernet colocou esse sistema da caixa fechada Justamente por conta disso, tá? Pra gente não ficar infinitamente aqui Porque é ele, né? É infinita essa pega, ó Ele fica lá, ó Aí você coloca ela na moto, tá? E sai da base Sai da base Faz um auto-save Volta e continua fazendo o bug Deixa nos comentários, galera Quantos pontos você conseguiu evoluir do passe Fazendo essa... Ó, a gente já evoluiu aqui, ó Tá? Eu não mostrei, né, a quantidade de pontos que ele tinha Mas vocês também conseguem ver aí Que os... Conseguem ver que os zumbis Eles dropam pontos normalmente Como se estivessem em qualquer mapa normal, tá? E o que eu achei engraçado É que eu não vejo nenhum zumbi inchado Ou abominação toque Tá? Deixa eu jogar aqui de novo Pra ver se eles aparecem Só vê um zumbi pequeno É... Tem a chance Eles viram, né, galera? Eles dropam mais pontos aí Beleza? Deixa eu ver esse zumbi aqui agora É... Certo? Vamos lá Deixa eu esperar um pouquinho aqui Eita! Pega! Olha lá, galera Olha o tanto de zumbi que aparece Nossa! Tá, galera? Olha isso Beleza Não, olha que sacaçana Beleza Olha o tanto de zumbi que apareceu aqui Era que eu tirado até um print ali No meio desses zumbis ali, né, galera? Olha o tanto de zumbi que apareceu, doideira Caraca! Eu já procurei, ó Caraca! O cara tá em cima da... Olha lá, galera! Mano, o cara tá em cima da parede, velho Olha isso Eu vou até colocar isso aqui como print, tá? Olha isso, mano Caraca! Que insanidade, mano Esse... 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 É todo zumbi bugadão ali, velho Beleza? Cara, então considera deixar o likezão Pra fortalecer Obrigado pela sua presença até aqui Um grande abraço E... Fui! Fui! Fui!